Vou te mostrar o neném, por carinha de malvadão Ele te pega, te maceta, te fogueta e te arrebenta Ele te pega, te fogueta, te arrebenta e te fogueta Vou te mostrar o neném, por carinha de malvadão Ele te pega, te fogueta, te arrebenta e te fogueta Ele te pega, te fogueta, te arrebenta e te fogueta Vou te mostrar o neném, por carinha de malvadão Ele te pega, te fogueta, te arrebenta e te fogueta Vou te mostrar o neném, por carinha de malvadão Divirta-se! Vem cravar na piranha, enquanto o mar tu topa ela A safada se arreganha Vem cravar na piranha, enquanto o mar tu topa ela A safada se arreganha Vou só se pôr naquela escena e ela quica sem parar Vou ir pro cima, ela gemei de quatro, ela toma, 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 toma Isso, 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 isso Joga essa buceta pro seu DJ preferido Por carinha de malvadão Sarra no AG e vai chamando ele de crime Por carinha de malvadão Isso, 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 isso Desce pro AG e vai chamando ele de crime Tira o olho do DJ PM porque ele é meu, tá? Porque ele é meu, tá? Porque ele é meu, tá? Dos mesmo criadores de filmes eróticos, porra, é Ele mesmo O DJ PM Venga Aqui, você dança Estúdio Paris Grave de balança Na mão de montelha, ele é ju novinha Nós tá ganhando tá sem aqui